Outro dia eu li a notícia que o Antônio Bandeiras se separou da Melanie Griffith. E eu fiquei pensando, será que foi por causa da feiura dela? Porque ela foi se transformando ao longo dos anos com tantas plásticas. E, meu, virou quase que uma anomalia. Vocês já repararam nisso? Ele não se separou dela, né? Ele se livrou dela. Porque, cara, a diferença da Melanie Griffith e da herpes é que a herpes você consegue passar adiante, né? Você sabe por que o Antônio Bandeiras não vinha para o Brasil com ela? Não, mano. Porque ele não tem porte de arma para andar com aquele canhão nas ruas. É, mas não é só a Melanie Griffith, não. Tem mais gente aí que deu uma... O Mickey Herc, por exemplo, que o cara era um astro, o galãzinho dos anos 80 lá, ele fez... Virou o Mickey Hulk. O Mickey Hulk. O Mickey Hulk, smaga! Ele virou o Mickey Hulk. O canhão, né? E também a Donatella Versace. Eu não lembro como é que ela era direito, mas hoje em dia, cara, a Donatella parece o Donatello. E tem também o contrário, né? Tem aquelas mulheres que eram feias e ficaram bonitas depois da fama. Carolina Ferraz, olha só como era e como ficou. Melhorou, mas... Deu uma melhoradinha, né? Nem não começou que nem o Taperão. É foto de cadeia essa aí, a primeira dela, né, cara? Essa primeira é quando ela... E o Tom Cruise? Olha isso, mano. Olha isso aqui, cara. Depois que começou a comer placenta, ele... Quem é essa, cara? É violente, cara. Não, não, para, para, para. Eu vou embora, eu vou embora. Agora começou a ter um debate aí, cara. Olha aquele dialete, velho. Agora começou a ter um debate. Cristiano Ronaldo também. Natural de Rodelas, na Paraíba. Olha aí, Justin Timberlake. Natural do Crato, à esquerda. Tocava Tecnobrega naqueles barcos que faz Belém e Santarém, sabe? Nossa, cara. Olha aí. Nossa, cara. Olha aí. Já tinha, já tinha, já tinha. Olha aí, Rana. O material já tava lá. O material já tava lá. O material já tava lá. Já tava lá? Já tava lá. O plugin, o plugin gostosa já tava instalado. Não, cara, mas aí rolou uma plástica no nariz. Depois deram, eles deram um update no programa. E agora, para fechar, a críaca. A Juma. A Juma. A Juma Marroa. A Juma Marroa. Cara, eu vou falar. Essa mulher, quando ela fez a novela do... Como é que chama? Pantanal. Quando ela fez a novela Pantanal, que ela era a Juma, ela era talvez a mulher mais bonita do Brasil, cara. Cuíca do mundo. Cuíca do mundo. Eu achava ela espetáculo, cara. Então, assim, tudo que acontecer depois de Juma, tá valendo, cara. Porque, meu, ela foi a Juma. E tem também o Laerte, né, gente? O Laerte? Que era feio e ficou feia. Que beleza. Olha que beleza. . . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho